Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 6 Resposta Divina à Oração Neste capítulo, mergulhamos na maravilhosa realidade da prontidão de Deus em responder às orações daqueles que o invocam. É um convite para explorar a promessa de livramento e exaltação para aqueles que buscam a Deus em tempos de aflição, fortalecendo assim a fé na eficácia da oração como uma poderosa ferramenta de comunicação com o Divino. 1. A prontidão de Deus em responder Este capítulo destaca a prontidão de Deus em responder às orações daqueles que o buscam. Ele não apenas ouve nossas petições, mas também age em nosso favor, oferecendo livramento, conforto e orientação conforme necessário. É um lembrete poderoso de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas, pois Deus está sempre atento ao clamor do Seu povo. 2. A promessa de livramento em tempos de aflição Quando enfrentamos tempos difíceis e momentos de aflição, podemos encontrar esperança na promessa de livramento que vem através da oração. Deus é nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida, oferecendo proteção e conforto àqueles que o invocam com fé. Este capítulo nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus em nos livrar de todo o mal e nos conduzir em segurança através das adversidades. 3. Exaltação para os que o buscam Além do livramento, Deus promete exaltação para aqueles que o buscam em oração. Ele levanta os humildes e os aflitos, concedendo graça e favor àqueles que confiam nele. Este capítulo nos lembra de que, ao nos voltarmos para Deus em tempos de necessidade, Ele nos erguerá e nos sustentará com Sua mão poderosa, nos conduzindo à vitória e à exaltação. 4. Fortalecendo a fé na eficácia da oração A resposta divina à oração é um testemunho poderoso da eficácia da comunicação com o divino. Este capítulo fortalece nossa fé na oração como uma poderosa ferramenta espiritual, capaz de trazer transformação e intervenção divina em nossas vidas. É um lembrete de que, quando nos aproximamos de Deus em humildade e confiança, Ele ouve e responde às nossas petições de acordo com Sua vontade soberana. 5. Persistência na oração Por fim, este capítulo nos encoraja a perseverar na oração, mesmo quando os tempos são difíceis e as respostas parecem distantes. Através da persistência e da fé inabalável, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver imediatamente Seus resultados. É um lembrete de que a resposta divina pode vir no momento certo e da maneira certa, conforme Deus sabe o que é melhor para nós. Resposta divina à oração nos leva a confiar na prontidão de Deus em responder às nossas petições, fortalecendo assim nossa fé na eficácia da oração como uma poderosa ferramenta espiritual. É um lembrete poderoso de que, quando nos voltamos para Deus em humildade e confiança, Ele ouve e responde às nossas petições de acordo com Sua vontade soberana, trazendo livramento, exaltação e conforto aos corações daqueles que o buscam. Obrigado. 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 Obrigado.